Um projeto da Fiocruz, Brasília, em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, está testando o transporte de material biológico com drones. Inicialmente, a ideia é melhorar a logística para a vigilância da Covid-19 e da tuberculose. A Fiocruz já realizou o primeiro teste em uma fazenda, perto de Brasília, para verificar as condições ideais de transporte do material biológico, avaliando quesitos como temperatura, pressão e umidade da caixa. Durante a simulação, o drone conseguiu percorrer mais de 8 quilômetros em cerca de 14 minutos e o custo foi 28% menor do que o transporte terrestre. Agora, o objetivo é testar o carregamento de material biológico para a vigilância da Covid-19 e da tuberculose. Essas duas doenças vão possibilitar a gente verificar a capacidade de transporte via drone das amostras com qualidade e no tempo necessário para que uma vigilância seja capaz de acionar ações no caso de identificação de alguma variável nova. Os drones que vão ser construídos especificamente para esse projeto alcançam uma velocidade de até 110 quilômetros por hora. Eles conseguem voar mais de 30 quilômetros e levar até 5 quilos de carga. Para entrar em operação, o projeto ainda depende da autorização de agências reguladoras, como a Anvisa e a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. A proposta é uma parceria entre a Fiocruz e a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e conta ainda com a participação de um laboratório de inovação. A gente objetiva com esse projeto criar uma nova malha logística para cientistas no Brasil, uma malha logística exclusiva para cientistas, para que a gente consiga acelerar o desenvolvimento de soluções para a vida humana. Como? Por meio de drones. A gente vai poder verificar outras possibilidades, transporte de sangue, transporte de medicamento, transporte de órgãos. A gente vai poder verificar a nossa